O almoço vai ser servido na casa da família Paliano. É quando Cristiane gasta todo o seu poder de convencimento para fazer as filhas Maria Valentina e Maria Fernanda comerem. Não gosto, é amargo, não quero, é ruim, e assim vai, me enrolando, me enrolando, elas não aceitam não. Na mesa tem sempre pelo menos dois tipos diferentes de salada, mas no prato das meninas não entra quase nada colorido. Quando o assunto é comida, elas são muito seletas. Por que você não gosta de cenoura, beterraba? Eu vi a mamãe te oferecendo, você não gosta? Não. Por quê? Porque eu não gosto. Não gosta do gosto? Mas você já comeu. Não. Nunca? Nem provou? Porque não tem curiosidade de saber que gosto que tem? Não. E o que você gosta de comer? Conta pra mim. Arroz com azeite. Só arroz com azeite? E linguiça. Eu acho que eu não gosto muito das coisas coloridas, só de arroz e feijão. Só arroz e feijão? Uhum. Cenoura? De vez em quando. De vez em quando? Mas você não gosta do gosto dela? Não. Você já provou? Já, só que eu não gosto muito do gosto dela. E o que você gosta de comer? Qual que é o seu prato preferido? Sanduíche. Sanduíche? Sim. Se você pudesse, você trocava esse almoço de hoje por um sanduíche? Uhum. Eu busquei na internet umas sopinhas, umas coisas que você põe um olhinho com cenoura, né? Põe um olhinho com ervilha. Mas não funcionou, não. Elas, ai, que bonitinho, acha fofo, mas comer mesmo não deu certo, não. Não funcionou com elas. Como o café da manhã também é pobre de nutrientes, Cristiane antecipou o horário do almoço para evitar que as marias comam bobagens no intervalo entre as refeições. Ela também tem evitado comprar guloseimas, já que quando a fome aperta, é a dispensa que as meninas recorrem. Todos os dias eu vou diminuindo, diminuindo. Eu comecei com refrigerante, que elas queriam só Coca-Cola, eu cortei a Coca-Cola. Ainda não consegui cortar o refrigerante. Eu deixo, assim, durante a semana sem e no final de semana eu deixo o refrigerante. O suco não consegui fazer. Às vezes elas preferem tomar água, mas não querem o suco natural. Enfim, devagarinho eu estou tentando tirar o Cheetos, que é o prato preferido delas. Elas amam o Cheetos, miojo. Elas querem muito miojo, toda vez elas querem miojo. Maria Fernanda e Maria Valentina também não comem frutas, por mais que a mãe insista. Antes não era aqui em cima, era lá na mesa, porque eu achei que, de repente, ali é o acesso delas mais próximo, nem mais perto, elas pegariam. Mas não, fruta fica lá, eu tento, eu vou apocã, né, porque eu falo, filha, vamos, a mãe vai descascar, vai tirar o negócio pra você. Não, não querem, não aceitam. Hum, é ruim, é azedo, é, enfim, tudo tem um ruim no isso, não. Kiwi, esses dias eu tentei pra ver se elas, que é diferente, né, de repente. Mas não, que caqui. Elas não, isso parece tomate. A terapeuta ocupacional se preocupa muito com a saúde das filhas, mas acha que forçá-las a comer também não é o caminho. A questão de obrigar, eu não gosto muito, porque eu, quando era menor, eu também não fui muito comilona, não. E a minha avó, eu lembro que ela me obrigava a comer abacate. É uma fruta que eu odeio até hoje, eu não gosto. Eu como qualquer fruta, menos abacate. Talvez por conta dela ter me obrigado, né, então não quero fazer a mesma coisa. E aí que eu acabo muitas vezes pecando, porque aí eu deixo comer outras bobeiras exatamente por isso, pra não deixar ir pra escola com fome.